Vai acontecer milagre aqui E a sua fé O azeite da buti já vai multiplicar A unção dele hoje a que vai derramar É só acreditar E quem estiver doente e curado hoje vai sair A presença de Deus eu já posso sentir Tem milagre acontecendo aqui Aqui tem milagre, eu vejo um milagre aqui acontecer Deus já está agindo com muito poder E não existe mal que possa resistir As enfermidades que a medicina jamais pode resolver Isso é coisa pequena para ele fazer Ele já ordenou e todo mal vai sair Tem milagre acontecendo aqui O azeite da buti já vai multiplicar A unção dele hoje a que vai derramar É só acreditar E quem estiver doente e curado hoje vai sair A presença de Deus eu já posso sentir Tem milagre acontecendo aqui Aqui tem milagre, eu vejo um milagre aqui acontecer Deus já está agindo com muito poder E não existe mal que possa resistir As enfermidades que a medicina jamais pode resolver Isso é coisa pequena para ele fazer Ele já ordenou e todo mal vai sair Tem milagre acontecendo aqui O fogo santo desce O fogo santo desce é milagre de Deus Todo mal desaparece é milagre de Deus Sua glória sobre a igreja é milagre de Deus Pela fé quero que veja o milagre de Deus Os enfermos são curados é milagre de Deus Comprimidos, libertados pelo poder de Deus Hoje serão resolvidos todos os problemas seus Aqui está o próprio Deus Aqui tem milagre, eu vejo milagre aqui acontecer Deus já está agindo com muito poder E não existe mal que possa resistir As enfermidades que a medicina jamais pode resolver Isso é coisa pequena para ele fazer Ele já ordenou e todo mal vai sair Tem milagre acontecendo aqui Tem milagre acontecendo aqui Amém